Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de agosto de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Quase 50 empresas já estão inscritas na capacitação pelo selo Mulheres Protegidas. DEMAI amplia a rede de drenagem pluvial no bairro Guarani. E ainda, a Prefeitura promove o primeiro simpósio de bioinsumos nesta sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia continua com inscrições abertas para empresas interessadas em obter o selo Mulheres Protegidas. Até esta terça-feira, quase 50 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, casas de espetáculos e similares da cidade, já estão cadastrados. Para obter o selo, é preciso passar por uma capacitação que é oferecida gratuitamente pela Prefeitura junto a especialistas da área. O selo certifica que o bar, restaurante ou casa de show é um aliado na luta contra a violência de gênero e atua no combate à violência contra a mulher. Acesse o portal da Prefeitura e se inscreva! Demai executa melhorias e amplia a rede de drenagem pluvial no Guarani. Com foco na prevenção a alagamentos e no aumento da captação de água das chuvas, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, Demai, vem executando melhorias e ampliação da rede de drenagem. O bairro Guarani já ganhou um novo bolsão para contenção da água pluvial, que será interligado aos dois bolsões já existentes, e que foram aprofundados e também limpos. Um deles também ganhará um vertedouro, que vai controlar o nível de vazão da água. Dentre as importantes melhorias, foram executados 360 metros de rede de drenagem pluvial, cobrindo sete ruas do bairro, com extensão do novo bolsão até a Rua da Valsa. Também foram executadas 14 caixas de passagem, 14 bocas de lobo e um dissipador nos últimos seis meses. As vias que passaram a contar com bocas de lobo foram as ruas do Bolero, Rancheira, da Rumba, do Tango, da Polca, do Chanchado e das Valsas. Já o novo bolsão tem extensão de 150 metros, com 15 metros de largura. Bioinsumo é tema de simpósio que a Prefeitura de Uberlândia promove na próxima sexta. O primeiro simpósio regional de bioinsumos terá credenciamento e café às 8 e início às 9 da manhã, de sexta-feira, dia 11. Com o tema bioinsumos, a revolução do agronegócio sustentável, o evento é destinado a produtores rurais, agrônomos, engenheiros ambientais e estudantes. Na oportunidade serão apresentadas quatro palestras por engenheiros agrônomos e ambiental convidados, bem como relatos de produtores rurais que aplicam o pó de basalto e bioinsumos em suas lavouras. O simpósio é uma realização da Prefeitura, com apoio e parceria da Companhia de Promoção Agrícola e Tecnologia, a Campo, e do Grupo Sustentabilidade em Foco. Haverá emissão de certificado para os participantes e transmissão online, ao vivo, pelo perfil oficial do YouTube da Prefeitura. Acesse o portal e saiba mais como se inscrever. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look. Mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte à aula. Uberlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grandão. O Procon Móvel, serviço itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia, atende até esta terça na Praça Tubal Vilela. A partir de amanhã, o Procon Móvel estará no Terminal Central. A van atende de segunda a sexta-feira, do meio-dia às cinco da tarde. O veículo leva os serviços diretamente para as pessoas. Com isso, o Procon Uberlândia garante que todos tenham acesso à proteção de seus direitos, independentemente de sua localização. Está aberto o edital para apresentação e seleção de projetos para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC, referente ao exercício de 2024. Os interessados podem acessar a íntegra do documento no diário oficial desta última segunda-feira. As inscrições seguem abertas até às 17 horas, do dia 8 de setembro, via a plataforma do Prozas. Para 2024, serão disponibilizados 6,6 milhões de reais, sendo 3,1 milhões para o Fundo Municipal de Cultura e 3,5 milhões provenientes de incentivo fiscal. Podem participar pessoas físicas acima de 18 anos, residentes e domiciliadas há pelo menos dois anos em Uberlândia, e pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, de natureza prioritariamente cultural, sediadas no município há mais de dois anos. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.